I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect It's just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect Perfect, perfect, perfect It's just perfect Yo, I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come on E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o IonGamer Com mais um vídeo pra vocês E esse é o vídeo galera Estou aqui com o nono episódio da série com inscrito Beleza galera? E mano, quem tá aqui é o Jusivan né galera? Mais uma vez E galera Mano, eu só me atrasei aqui 6 minutos Na verdade foi 8 minutos Então galera Mano, só falta vocês entrarem aqui Só entrou o Jusivan Então cara, o objetivo dessa série mano Como falei Mano, vê que lindo cara Ficou muito lindo aqui Ficou muito plano Pra quem não viu galera Os outros episódios Vai tá aí a playlist, beleza? O Centro Nicanal vai em playlist Já tá nascendo o mob aqui ó Você vai em playlist aí E assiste todos esses episódios Que você não assistiu, beleza? Bom galera Eu quero nesse episódio aqui mano Tentar achar esqueletos Galera Esqueletos aqui, beleza? Porque Eu vi um esqueleto aqui Eu acho que era impressão minha mesmo Mas mano Esqueleto cara Eu quero encontrar esqueleto Porque eu quero farinha de osso Pra crescer ali Na plantação de batata Porque mano Tá complicado mano Galera 10 de 4 episódios aí Que eu tô fazendo a plantação E ela não cresce galera Mano Demora demais Pra quem não sabe Aqui tem neve galera Porque Tem um bug aí no Minecraft Que direto que chove Fica caindo neve Automaticamente Então Acho que isso é um bug Por isso que aqui Tá cheio de neve Beleza? Então eu vou atrás aqui De esqueleto galera Mano Será que a gente vai encontrar esqueleto aqui? Porque Tô precisando de De osso cara Vem cá Primeiro da experiência Beleza Cadê? Nossa Até Pode cheirar esqueleto Ah Nossa É isso que eu tô falando Esqueleto tá muito difícil galera Pior mob aí do Minecraft É Na minha opinião Porque Crooper dá pra matar Tá ligado ainda Mas Esqueleto cara É muito chato E eu tô atrás De esqueleto aqui Crooper aqui Se eu quero fazer isso Ai 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 Não Assim não Assim não Assim não dá né Beleza Deixa eu pegar aqui Experiência Beleza galera Mano Cadê esqueletos cara Nossa galera Mano É o esqueleto Quando eu tô achando Meu Deus do céu Tá muito complicado galera Eu não sei Eu não sei porque Mano Mas sério galera Cadê o esqueleto aqui Beleza Vou tentar subir aqui Pra ver se eu achei algum Deixa eu logo comer aqui Porque Tá difícil Beleza Caramba Velho Ó Entrou aí O Matheus Craft Beleza Até agora Eu não achei nem esqueleto Mano Ah Crooper tem Mano Crooper tem Mas esqueleto Tá difícil É galera Não tô encontrando Mano Olha o O Matheus Entrou aí Entrou aí no mundo Mano Cadê esqueleto Cara Tá bom Beleza Cadê Como eu achei esqueleto Galera Eu volto Beleza Porque tá muito Difícil Cara Bom galera Tinha um esqueleto Ali mano Até que enfim Galera Vem cá Safado Vem cá É difícil Encontrar Será que eu peguei Osso Cadê Cadê Nossa Meu inventário tá cheio Tá aqui o osso Beleza Jogar aqui Deixa eu ver Algo que a gente vai precisar Deixa eu jogar essa polinidade aqui Beleza Cadê Pegamos os osso Até que enfim Galera Até que enfim Velho Deixa eu ver Se tem mais algum Mais algum aqui Nada Meu Deus do céu Tá muito difícil Mesmo Galera A gente A gente tem aqui Dez Aí carne podras Até que é bom Porque Dá facilidade aí Galera Deixa eu Atar o coelho Que é o mais complicado Ah Droppou Velho Droppou Mano Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Como jogar Colocar isso aqui Ai Ai sua safada Beleza Cadê Mano Tá muito difícil De encontrar Esqueleto aqui Beleza Deixa eu matar Esse coelho Aqui ó Beleza Droppou Droppou Beleza Passa Dez Safado Mas cara Eu sei mano Mas tá muito Estranho Isso daí Quero achar Esqueleto Mas não tô Encontrando Mano Não tô Encontrando Esqueleto Tá bom Deixa o esqueleto Pra lá Enquanto eu achando Tá muito chato Barulho Barulho De aranha Aqui ó Ela tá me seguindo Essa safada Sai Boa Deixa eu ver Aqui ó Cadê Cadê Nada É galera Eu vou fazer Farinha de osso Aqui mesmo Beleza Tá Seis É Não é tanto Galera Eu queria Mais Mas fazer o que Mano Acho que os caras Plantaram Foi Trigo Mas eu não quero Trigo Sim Eu quero Ó Três Tiros Tiros Aí Beleza Colocar Aqui 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 Deixa eu ver Aonde Aqui Também Aqui Também Aqui Também Aqui Também Beleza Beleza Só que tem Vamos pegar Aqui ó Nossa Não quero Comer Eu não quero Comer Dez 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 Mais 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 Não é Tanto Mas Assim que a gente Vai evoluindo Beleza Vou pegar Aqui Tá bom Tá bom Agora vou sair Daqui E na Espero que na Próxima noite Tenha mais Esqueleto Porque Cara Tá complicado O negócio aqui Tá complicado Bom galera Deixa eu pegar Mano Tô com fome De novo Meu Deus do céu Não tem nada Pra eu comer Não tem nada Pra comer Eu tô morrendo De fome Beleza Deixa eu Fome Fome Beleza Beleza Cadê Tem nada Aqui Será que Calma Calma Ai 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 Não 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 Galera Nossa Tô enxergando Nada Velho Nossa Galera Ai Eu Tomando tua carne De coelho Cadê Tô 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 Espera aí Galera Tem que comer Aqui Mano Porque Dois Corações Valeu Seu Delícia Beleza Galera Deixa eu Vim aqui Calma Então Cara Mas sério Isso é muito estranho Eu acho que os mobs Calma Dropou Dropou Ae galera Mas sério Esqueleto Esqueleto é o mob Mais que eu encontro Na minha vida toda E agora Como eu quero Cadê eles Sim Sumiram Mas beleza Cadê 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 aquele coelho Velho Nossa Ele é o flash Ele é o flash Bom Vou sair daqui Vou lá Pra minha casa E foi um tempão Um tempão Que eu minerei Eu quero que esse vídeo Galera Saia um pouco Com a duração Entre 14 minutos Deixa eu ver Tá entre 14 minutos Já a gravação Por aí E Por que galera Agora eu tenho Duas novas séries No canal Que é a Em busca do The End Que Também vai ter na descrição Beleza O vídeo aí Como eu posto Não sei qual vídeo Eu vou postar primeiro A série com inscrito Ou Em busca do The End Bom Deixa eu vir aqui Entrar aqui Eita Não esqueci de tirar aquilo ali Mas depois eu penso nisso Que se não é o foco agora Tá Já nasceu ali Porque O meu foco agora Galera Nesse episódio É Comida Comida Aqui É a coisa mais importante Se você Olha Tô falando isso sério Mas se você encontrasse 4 diamantes Me oferecesse 10 batatas Eu preferia batatas Do que 4 diamantes Tô falando sério Não é brincadeira não Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se tem Tem umas batatas aqui Colocar aqui tudinho Beleza Tá de boa Tá de boa Vamos sair daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tem nada aqui É Eu saí daqui galera Agora eu vou comer aqui Bom Deixa eu ver se eu tenho mais água aqui Velho Deixa eu ver Não Não tenho mais comida Não tenho mais comida Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se tem aqui Olha o Z pequeno Acabou de entrar também Olha o Z pequeno Z pequeno Lucas Deixa eu vir aqui Nossa mano Que isso Meu Deus Caraca velho De novo Não tô acreditando Como arrumar isso de novo Não tô acreditando Tô acreditando É sério isso É sério isso É sério galera É sério vocês que tão vendo o vídeo aí É sério que isso aconteceu Não sei Eu não sei nem o que eu vi fazer aqui Mas é Ah lembrei Deixa eu ver Beleza galera Deixa eu ver aqui Se botar pra esquentar aqui Essa carne aqui de coelho Deixa eu comer aqui Tava aqui Acho que Não tem dono Tava aqui Eu acho que não tem dono Mas beleza Deixa eu vir aqui pra cima Deixa eu logo Mano eu não vou correr Porque olha Minha barra ali tá crescendo Se eu ficar correndo Vai acabar gastando ali né Beleza Deixa eu vir aqui Será que eu tenho mais terras Não tenho Não tenho Não tenho galera Muito complicado mano Deixa eu vir aqui ó Abre aqui Beleza Depois galera Teve um inscrito aí Que comentou Não esqueci o nome do canal dele Ele falou que é Pô É atrás de obsidia cara Nossa que isso Beleza Um bicho aqui mano Beleza É Pra trazer obsidia Pra fazer um portal Meu Deus Ah cara Isso tá complicado mano Isso é esquisito mano Sai 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 Super normal Super normal Um creeper né Tá ali E ainda tá me seguindo Esse miserável Ajuda aí cara Ajuda aí cara Nossa tem outra escrita Escrita aqui Entrou Três Três Tem três inscritos Na verdade Sim Voltando no assunto Deixa eu vir aqui ó Pega minha comidinha Já tô Já tô Já tá Já tá legal Eu vou lá pra baixo E pegar obsidia Pra ir pro portal Do nether Beleza Porque Eu também tava Me esquecendo disso Porque lá É bom a gente pegar Experiência né Mas Eu queria mesmo Achar que É um spawn De zumbi De esqueleto Algo do tipo assim Tá ligado Porque imagina A gente até achasse Um spawn de esqueleto Cara Ia ser muito top Mano Ia ser muito top Galera Ia ser Plantação infinita Tá ligado Fazer pegar os ossos dele Fazer um farinha de osso Mas galera Minha bateria já tá ficando fraca Então eu vou ter que acabar o vídeo Galera Beleza Eu sei que esse episódio Eu não fiz tantas coisas Beleza Falei mais do que eu joguei Na verdade Mas É Bom galera Pra quem não sabe Pra quem quer participar Tá difícil Pra quem quer participar Do sério com inscrito Vai ter o vídeo também Na descrição Como participar Beleza Bem simples Cara Mano Tem dificuldade Cara Mas beleza Galera Deixa eu subir E fazer a finalização Então é isso galera Se você gostou do vídeo Já deixe seu gostei E tá aqui os 3 inscritos Delices aí Do dia Beleza Então é isso É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.